Alô, compadre, alô, compadre, estamos voltando dos comerciais, você está na Band, no Coração Sertaneiro, e nós aqui direto do sítio Terra Branca, bom demais, e o programa prossegue, vamos trazer mais moda, vamos trazer mais moda, quem canta? Eles, também da terra abençoada de Aparecida do Norte, Zé Augusto e Gilson Soares, canta bonito pro povo! Essa vai pra São José dos Campos, vai pra Paraíba, todo São Paulo e todo Brasil, meu sertão! Olhando a paisagem de Deus lá na serra, vejo a siriê mafiar no sertão, meu corpo cansado já não me agrada. Das velhas pousadas que eu fiz no estradão, deixei o meu laço, espole e arrei, de muita poeira, vida de pião. Lancei a amizade, curei a amargura, olhei a saudade por esse rincão. Sertão 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 Eu sou Sertão Nunca mais vou te esquecer Sertão Sertão Eu sou Sertão Vou te amar até morrer Sertão 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 O amor que eu queria O amor que eu queria, jurou me amar No triste abandono, perdido na vida Estou sem saída, só resta chorar Eu vejo as estradas Eu vejo as estradas à procura de galho A tropa correndo Lá nois ligando Sertão Sertão Companheiros Amigos de infância Sangue desse sangue do meu coração Sertão 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 Eu sou Sertão Nunca mais vou te esquecer Sertão Eu sou Sertão Sertão Eu sou Sertão Vou te amar até morrer Sertão Sertão Eu sou Sertão Sertão Nunca mais vou te esquecer Sertão Eu sou Sertão 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 Vou te amar até morrer Sertão Sertão Vou te amar até morrer Sertão Sertão Sertão